E o senhor Chris Busted foi atropelado, foi esmagado por nada mais, nada menos do que ele, Nick Walker, Nick Bebezinho, em um treinaço de ombros que eu vou passar tudo pra vocês aqui, rapaziada. Que treino, que vibe, que doideiro que vocês vão ver aqui agora. Acompanhe esse vídeo até o final, a gente vai ver esse treino de ombro com alguns estímulos lá no final em dorsal. E vocês vão ver, cara, o nível de treino desses caras e por que o Sebum é um cara tão diferenciado na Classic, véi. Às vezes a gente olha pro Sebum, olha pros adversários e realmente enxerga o Sebum muito distante. E o nível de treino e há quanto tempo ele treina nesse nível faz do Sebum um gigante campeão, extremamente dominante na categoria Classic Fisico, fechou, galera? Então esmaga aquele gostei já no início do vídeo aí pra ajudar no engajamento. Se inscreve aí no canal, bora simbora, vem fazer parte do batalhão, vamos bater 80 mil aqui no YouTube. E claro, cupom ICA, o cupom mais fácil pra você usar. Se você aplicar o cupom ICA, você vai ganhar os maiores descontos. Então não esquece de aplicar o cupom ICA na hora que você for fazer suas compras. São os maiores e melhores descontos. E claro, cupom ICA é o mais fácil pra você usar. Growth Meet, links na descrição. Obrigado a todo mundo que fortalece aplicando o cupom ICA. E agora vamos que vamos aqui ver um pouco do que rolou nesse treinaço do Nick Walker, Chris Buster e senhor Matt Jensen, tá galera? Então eu vou voltar um pouco aqui pra dizer pra vocês o seguinte, galera. Esse treino aqui é um treino, tá? Não tem muita conversinha, não tem muito papinho nem nada. Inclusive, ó, vai começar o vídeo e o Nick já tá aqui quase na série de trabalho, fazendo desenvolvimento militar aqui no Smith, com um ali na casa de 50 quilos, tá? Vamos arredondar essas anilhas maiores pra 20 e essas menores pra 10, beleza? Então aqui, ó, percebam como já tem 3 anilhas aqui e mais uma anilha menor, ou seja, 2, 4, 6 com 1, 7. E aqui a gente tem 70 fucking quilos de cada lado no Smith, cara. Um peso que geralmente a galera faz supino. Nick e Sibam vão fazer desenvolvimento, tá? Ó, vamos ver aqui quantas repetições o Nick vai fazer, ó. Controle, né? Padrão Nick Walker, vai lá pra 1, 2, 3, trazendo até no queixo 4, 5, começou a dificultar, hein? 6, 7, vamos, Nick, 8, 9, 10, ajuda pra 11, 11, ajuda pra 11, fechou. Concluiu, rapaziada. Então, 11 repetições com 70 quilos de cada lado. Agora vamos ver o Sibam, né? O Sibam que não é bobo nem nada, diminuiu o peso. Vocês acham que ele vai diminuir o peso? Tá aqui, ó, 70 quilos de cada lado também. E detalhe, tá? O braço do Sibam, ele é muito mais longo do que o do Nick Walker. O Nick, ele faz meio que um movimento menor. Porém, o que a gente vai ver aqui é que a angulação que se constrói entre antebraço e braço é praticamente a mesma angulação que é ali de 90 graus em que você traz ali a barra mais ou menos até o teu nariz. Mas vocês sabem como que é o Sibam, né, velho? E o Sibam, às vezes, traz até a barra no queixo. Se liga, ó. Vamos dar uma olhada aí. Ó, conta comigo. Um, tá vendo como ele tá chegando lá embaixo da boca, ó? Três, quatro, cinco. Pesou, hein? Seis, pesou, hein? Vamos mais duas. Sete com a ajuda. Oito. Oito com a ajuda, rapaziada. Então é isso, ó. Vamos tirar o áudio aqui rapidinho só pra gente voltar. O Sibam, obviamente, fez menos repetições que o Nick, né? O Nick tem muito mais massa do que o Sibam. Mas a gente percebe também a diferença no range do movimento. Olha só, como o Sibam, ele traz aqui a barra até mais ou menos na boca, né, cara? Então essa angulação aqui, ó, é diferente da angulação que a gente encontra na execução do Nick, ó. O Nick traz mais ou menos aqui, ó. A gente realmente vê aqui um ângulo de 90 graus que se constrói entre o braço e o antebraço. Mas o Nick, ele fica com o queixo pra cima, né? Então dá a impressão que a repetição é igual. Mas não é, tá? E esse peso pro Sibam é um peso muito mais difícil do que esse peso pro Nick. Justamente por conta do braço do Sibam, que é muito mais longo, né? Então isso dificulta demais ali o drive do movimento. Mas o Sibam não arregou, né, cara? Em cargo o Sibam não arregou. Realmente ficou um pouco de repetições abaixo aí. Mas faz parte. Não é qualquer um que consegue, né, cara, lidar com o Nick Walker no treino. Recentemente a gente viu o Nick amassando aí. Derek Lund, Swanson, Sondalda, né? E agora, isso aqui, galera, lembrando pra vocês que isso aqui foi um treino de 3 anos atrás, tá? Mês que vem não. No outro mês, em agosto, vai fazer 3 anos esse treino. Isso foi um treino da preparação do Sebum com o Nick pro Mistral Olimpia de 2021. Que o Sebum foi campeão, é claro, e que o Nick foi top 5, beleza, galera? Então vamos pro próximo exercício aqui, ó. Pro próximo exercício não, vamos pra próxima série válida. Porque eles vão fazer agora meio que um bloco de repetições, né, galera? Então eles vão pegar aí com 60 aqui, eles tiraram 10 de cada lado. O que é que eles vão fazer? Eles vão fazer ali, ó. Vejam como o Nick vai fazer, tá? O Nick vai pegar, vai fazer o máximo de repetição inicial, ó. Pay, ó. No mesmo drive, tá vendo? O máximo de repetição. Depois ele vai parar, vai descansar ali entre 20 e 30 segundos. E vai fazer mais uma quantidade de repetições que ele suportar. Então aqui eles vão buscar a falha, tá? Vocês viram que... Agora um ponto interessante, né, galera? Um ponto que eu acho muito interessante aqui é o seguinte. Percebam que quando o atleta vai perdendo o controle do movimento, ó, os caras guardam logo. Então não tem isso de fazer mais 3, mais 5, mais 10, quando você tá recebendo ajuda, não. A ajuda é pra concluir aquele movimento que tu tá com dificuldade. Porque ali é a tua falha concêntrica, né? Então você tá fazendo perfeitinho. A partir do momento que você não consegue concluir a repetição, aí o cara vai lá, dá uma moral e você guarda. E não faz 2, 3 a mais ali. Porque ali a pessoa que ia tá te ajudando ia tirar a tua repetição, né, cara? Então, ó, vocês viram, ele já fez, né? Uma pancada aí, agora descansou uns 20 segundos e volta. Vamos ver quantas ele vai fazer mais, ó. Bíceps do Nick aqui gigante, né, cara? Quase explodindo, ó. 4 repetições e guardou. Vai descansar um pouco. Olha, cara, olha o braço do Nick Walker, velho. E o bucho do Nick. Olha o bucho e o braço. O ombro e o braço do Nick é tão grande quanto o bucho, né, velho? E o Nick sempre foi assim. Ele nunca ligou pra essa parada de abdômen fora do palco, nem nada nesse sentido. E outra coisa que chama muita atenção é a cara do Nick, né? Ele realmente parece um bebezinho, velho. O Sebum parece pai do Nick ou não parece aqui, ó? Sebum de barba grande aí, pá. Parece demais. Ó, descansou mais uns 30 segundos. Agora vai lá tentar fazer mais algumas repetições, ó. Já tá difícil pra caramba, né, ó. 3. Ó, morreu. Uma mais. Já era. Então, é isso que é interessante, galera. É... Não tem isso de forçar mais, tá ligado? Não tem isso de você ficar fazendo ali e o cara puxando pra você. Não. Você vai fazer, cara. A partir do momento que você não suporta, o cara não tem que fazer a repetição por você. Né? Não é um exercício pra duas pessoas. Não. Se você não faz, simplesmente guarda. E aqui o Sebum mostrando que ele tem uma resistência muito grande também, ó. Ele vai fazer 12 movimentos. E olha como vem até embaixo da barra, da barba dele aqui, ó. Ó. Todas as repetições até embaixo da barba, né? Então, o nível de dificuldade é muito maior. Ó, dificultou. Quase travou. O match recém guardou. Agora ele vai descansar mais uns 20, 30 segundos aí, igual o Nick fez. E vai voltar pra barra pra fazer mais algumas, ó. Novamente, ó. Trazendo até ali na barba, né? Agora a repetição já perde um pouquinho o tamanho, mas continua excelente, né? Dificultou. Vai subir. Não vai subir. E guardou. Guardou. Vai descansar mais alguns segundos e pei mais uma vez. Vamos ver, ó. Respirou. Puxou o ar. Travou tudo e vai lá, ó. Pei. Já tá difícil pra caramba, né? Não tem o que fazer. Ó, três. Uma mais. Na última, sempre uma mais de plus ali. E... Bum. Então, é isso, galera. Mais uma vez, né? A gente vê, né? Que o Sebum, ele suporta muito bem o treino com o cara... Pô, é o Nick Walker, né, cara? Porque, por exemplo, já tem vídeo aqui no canal que eu reagi ao Sebum treinando o Costas com o Derek Lunsford. E o Sebum simplesmente amassa o Derek Lunsford. E assim como o Nick, o Derek, ele é mais baixinho, né? Então, ele tem ali um braço de alavanca menor e tudo mais. Então, mostra que o Sebum realmente tem um nível de treino muito superior, cara, dos seus adversários. Se você pegar o Derek e colocar pra treinar com o Nick, o Derek não vai aguentar fazer muita coisa, tá? Então, ó, pra adiantar, agora eles estão fazendo aqui uma elevação lateral nessa máquina, né? A máquina muito massa ali, ó, uma pancada de peso aqui atrás. Mas eu vou adiantar por quê? Porque o que tem de mais interessante aqui é somente o nível da execução com total controle do início ao fim. E o bucho solto do Nick aí, né? Bucho do cara... Do Nick Walker. O Sebum, a mesma situação, sempre com muito controle ali. E é isso aí pra elevação lateral, tá? Eu vou adiantar esse exercício aqui porque não tem muita coisa pra gente comentar aqui, não. Vou colocar o próximo exercício, que é esse exercício aqui, rapaziada. Exercício diferente, né, velho? Eu nunca vi ninguém usar. É, da primeira vez que eu reagi a esse vídeo aqui tem... Tem um ano, mais ou menos, né? É, achei tão interessante... Eu vi esse meu vídeo mais cedo. Eu achei muito interessante que eu resolvi gravar mais uma vez. E, cara, é um exercício que parece um desenvolvimento militar, né? Só que o grande detalhe aqui é que o Nick meio que empurra a barra. A barra vai roçando ali no apoio, ó. E ele empurra pra cima e pra frente, né? Então é como se... Eu não sei se é alguma coisa que tem um foco maior do deltóide anterior aqui, ou alguma coisa nesse sentido. Realmente, não sei qual que é a intenção. Mas o Nick faz aí várias repetições. Aí ele, inclusive, tem um pequeno acidente aqui, ó. Na hora que ele vai concluir ali. Percebam como ele deixa apoiado nisso aqui, né? Pra que ele respire novamente e solte, ó. E ele até diz, ó. Essa merda dessa queda me ferrou. E aí ele não faz mais alguns movimentos, né, ó. Ó. Essa merda me ferrou aí. E aí o Sebum vai lá, reproduz esse mesmo exercício. Vocês vão ver, ó. É... Tá vendo, ó. Que isso aqui fica marcado e você chega e escuta a barra. Ó. 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 Então, assim, não sei exatamente qual que é o nome desse exercício. Mas é um exercício muito mais técnico do que qualquer coisa, né? Porque percebam que eles estão apenas com duas anilhas de 25 libras ali. Que dá mais ou menos 10 quilos. É... Num total de 20 quilos de cada lado. Mas a barra deve dar uns 30, 40 quilos totais aí. Esse exercício, tá, galera? Então é um exercício que parece bem, bem complexo, né? Não é pra qualquer um fazer. E também, se você não tiver uma gaiola dessa aqui, dificilmente você vai conseguir adaptar isso aí, tá? Mas esse aí foi o terceiro exercício, ó. Vai chegando mais pro final aqui, pro vídeo ter uma interação melhor. O Nick vem dar aquela moral pro Sebum, né? Então ele fica ali atrás do Sebum. Com gosto de gás. Só olhando e dando aquele gritinho, ó. E agora ele vai dar uma moral lá nos cotovelos do Sebum, ó. Pra fazer mais uma ou duas repetições ali. Visto que já tá difícil pra caramba. E o Sebum, né, cara? Mostra no seu semblante ali, ó. Que ele vai até o final, velho. O cara vai buscar ali o que pode e o que não pode. Talvez por isso o Sebum esteja esse físico diferenciado que ele tem. Agora é a hora do Sebum dar aquela moral pro Nick, ó. O Nick com o bundão pra trás. O Sebum chega lá. Agarra nos cotovelos. E manda o Nick empurrar, né? Ó. Push, come on. Ó. One more. Legal demais, velho. Ver esses dois caras treinando, velho. Legal demais. E novamente, né? A cara de menino novo aí do Nick, ó. Colocaram um pezinho aqui a mais agora. Mas vão manter aquela mesma qualidade de repetição ali, galera. Agora eles vão fazer mais uma variação de elevação lateral. E aí o tríceps do Nick chama atenção bizarramente, né? O bíceps, o tríceps. E pensar que de 2021 pra cá o Nick já ganhou muito mais massa. Então imagina como deve ser esse cara pessoalmente. Muita massa muscular, né? Aqui também tem muita coisa pra adicionar. O Nick lançou um arregato. Sebum lançou um arregata também. Ambos ali muito bem condicionados, né? E agora eles partem pra fazer alguns estímulos pra costas, pessoal. Então o Nick faz um tibet roll ali, ó. O Nick aqui, cara. Isso era agosto. Se eu não me engano, em Olímpia foi no final de outubro, né? Então tinha o restinho de agosto, setembro e outubro. Tinha mais ou menos dois meses e dez dias pro Olímpia. E o Nick já tava muito seco, né? Os músculos muito separados já. Uma boa vascularização. O Nick aqui sempre apostou muito na condição. Inclusive por isso, nesse ano aqui, ele já estreou no Olímpia. Sendo o quinto colocado, né? Foi quando o Nick Walker surgiu ali impressionando o mundo, tá? Outro ponto aqui interessante é o nível da execução do Sebum, que a gente vai ver agora. Observe nesse tibet roll como o Sebum joga mesmo o ombro lá na frente e puxa com tudo. A câmera vai pegar de lado e vocês vão ver. Ele botou um pezinho a mais ali, ó. E agora vocês vão ver. Esticou lá na frente e boom, ó. Ele joga o ombro lá na frente e morde as escápulas. Joga o ombro lá na frente e morde as escápulas com muita força, né? Então, um tibet roll aqui muito bom. Existem algumas máquinas que dificultam um pouco esse movimento por conta da flexão do cotovelo, né? Que acaba tendo que trazer esse cotovelo aí muito pra frente devido ao banco que não tem o melhor apoio ali. Então, a flexão fica mais pro bíceps do que pra dorsal em si. Mas esse aqui é uma máquina foda, né? Na sequência, eles vão fazer essa outra remada. Dessa vez, bem mais aberta aqui, ó. Nessa máquina, né? Mais um segundo estímulo aí. O Nick vai fazer também. E aí, eles vão terminar o treino com um bom e velho posteriorzinho de ombro, galera, ó. Aquele estímulozinho no posterior de ombro. Repetição bem curtinha ali, ó. Sempre focando bastante aqui. Sem se mexer, sem muita coisa. E aí, é o grande Nick Walker, beleza, galera? Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse treino aí. É a segunda vez que eu gravo porque realmente ficou excelente, fechou? Deixem seus comentários aí. Vocês acham que o Cebu se saiu bem? Tamo junto e até o próximo vídeo, rapaziada. Aquele é Brax pra vocês. Fui.